Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WRKits e esta é mais uma dica de software. Hoje estou trazendo um programador para CLPs. Então sem perder muito tempo, vamos instalá-lo. Aqui está o setup, é claro que estou deixando para download na descrição do vídeo. Então clicamos com a direita, executar como administrador, damos um sim. É o master tool, então vamos escolher o português, damos um ok e vamos avançando. Então o CLP é um controlador lógico programável, largamente utilizado na automação industrial. Aqui podemos preencher, então vamos colocar aqui os dados, então avançar e instalar. Agora ele está instalando o master tools. O master tools tem diversas linguagens de programação para CLP, incluindo a mais utilizada nestes dispositivos, que é a Leather. Já instalou, bem simples, como podem ver, vamos concluir. E ele já vai abrir o master tool no computador. Aí está ele, o master tool IEC. Então vindo aqui em arquivo novo, aqui selecionamos o modelo do CLP, mas se quisermos apenas simular, podemos ir em ok, deixamos em on e damos um ok. E aqui estão as linguagens suportadas pelo master tool. Então temos a IL, a Leather, que é a mais conhecida e a mais utilizada em CLPs, e entre outras, a FBD, a SFC, ST e CFC. É claro que em Fast Lessons e Videoaulas iremos utilizar este programa. Então faça o download e instale em seu computador, que em breve estaremos aprendendo também programação voltada para CLPs, controladores lógico programáveis. Essa foi mais uma dica de software do seu WRKids Channel. Agora clique em gostei e compartilhe o conteúdo com todo mundo. Se não é assinante do canal ainda, se inscreva para não perder nenhum vídeo e nenhuma promoção. Vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WRKids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br siga-nos no Twitter, arroba Wagner Rambo Mande nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões e elogios para wrkids.com.br Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKids, robótica sem obstáculos.